Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus Vamos começar mais um vídeo de rotina aqui no ateliê, o que vocês estão me pedindo bastante lá no Instagram Fran, você não vai voltar com seus vídeos de rotina, sim, gente, se Deus quiser, agora vai deslanchar Semana que vem já vai tá tudo em ordem Comprei uma impressora nova, deu certo, graças a Deus, deu comprar impressora nova Eu acho que chega quinta ou sexta-feira, tá? Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente A gente chegou em 10 mil inscritos, vocês viram aí embaixo, gente, 10 mil inscritos Eu tô tão feliz, eu tô muito, muito feliz, queria fazer uma festa Porque eu acho que tem que comemorar tudo, tudo tem que ser comemorado, né? Mas eu acho que eu vou comemorar com a minha família, não sei ainda, um bolinho bem simples Mas se eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês Mas eu quero agradecer, deixar minha gratidão a vocês, gente, são 10 mil pessoas Que se inscreveu no meu canal, no nosso canal, né? 10 mil pessoas que gostou do meu conteúdo Gente, eu tô tão feliz, nem nos meus melhores sonhos, eu tinha sonhado com isso O mês que vem, em fevereiro, o canal vai fazer dois anos e somos 10 mil inscritos Eu não imaginava, não é fácil, tá, gente? Não é fácil, mas graças a Deus Chegamos até aqui, eu tô muito feliz Meu, muito, muito, muito obrigada Um super beijo no coração de todos vocês E vocês que me acompanham, que estão sempre aqui Tá difícil de eu responder os comentários Mas, gente, eu sempre leio, tá bom? E eu tô muito, mas muito, muito feliz Com essa conquista Que pra mim é uma grande conquista 10 mil inscritos, gente E comprei minha impressora Se Deus quiser, ela vai chegar Até quinta, sexta-feira Depois eu vou contar pra vocês Qual impressora que eu comprei Vou mostrar ali pra vocês, ó Comecei a imprimir Faz tempo que eu não imprimo Então eu faço o teste primeiro Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo na minha impressora Eu vou mostrar no papel Que se caso acontecesse com a sua impressora Aí você vai saber E depois eu vou arrumar ela, tá, gente? Eu tenho uma encomenda pra mim poder fazer Se Deus quiser, vai dar certo de fazer Eu não posso fazer coisas que usa muito vermelho Que é o vermelho que tá dando esse piti aí, tá? Mas é isso A encomenda de galinha pintadinha Eu vou mostrar pra vocês Espero muito que vocês nos acompanhem aí, tá bom? Se você é novo ou novo por aqui Já se inscreve aqui no canal Ajuda a gente aí Se gostar do vídeo, deixa o seu joinha Que é muito importante E vamos lá ver o que que tá acontecendo por aqui Gente, esse barulho que vocês estão escutando aí É do ventilador, tá? Vamos ver se vai dar pra vocês enxergar Ó Vamos ver se foca Vocês estão vendo a segunda cor? Não vai focar? O M Eu não sei se vocês vão tá enxergando Meu celular não tá com a tela muito boa Às vezes eu não tô enxergando Mas vocês estão enxergando Essa cor aqui, ó Ela tá misturada Se vocês verem, ó Essa daqui era pra ser Tudo vermelho Igual essa É o jeito que ela tá Ela tá roxa, azul Então Tá misturando o azul com o vermelho Tá? Então é essa cor aqui que tá dando problema E só por causa dela Dessa cor aqui Eu tenho que trocar o cabeçote Da impressora, tá? E o cabeçote, gente O cabeçote só custa 900 reais Mas se Deus quiser vai dar certo da gente arrumar, tá? Então é isso que está acontecendo Aí eu fiz a limpeza, ó Saiu melhor Ó Vocês estão vendo? Aqui saiu o mais vermelho Mas ainda tem uns pintinhos Umas pintinhas ali, ó Mas deu certo de imprimir, ó Eu fui imprimir Ó É essa sacolinha que eu tenho que fazer Tá? Eu imprimi dos dois lados pra mim fazer teste de cor Eu não sei Eu acho que não deu diferença não, tá? Aí agora eu vou colocar pra imprimir Então é isso que está acontecendo com a impressora Ela está misturando as tintas Lá no cabeçote, tá? E o cabeçote é o coração da impressora, né? O cabeçote é a peça mais cara Que tem na impressora Mas se Deus quiser a gente vai conseguir arrumar, tá bom? Então bora lá imprimir Tem que fazer dez sacolinhas Aqui, tá aqui, ó Dez sacolinha Dez nome lamicote Dez galinheiro E dez porta jujuba Então corre, corre, corre Já imprimi e cortei Os dois lados Essa é a frente Esse é o verso da sacolinha, ó Tá? E agora, gente O que eu estou fazendo? Tive que fazer outra limpeza, ó Pra ver como que estava Ainda está tudo ok Está vermelho ali, ó Aí, gente Agora Estou aqui imprimindo E cortando já, ó Esse daqui é o galinheirinho Que eu tenho que fazer, tá? Então está ali, ó É assim Está imprimindo mais A impressora está aqui Ela está imprimindo E cortando Tá? Eu tenho que imprimir Já imprimi uma Agora eu tenho que imprimir mais nove E depois cortar Aí eu vou ter que ir na rua Comprar umas coisas que eu preciso, tá bom? E aí eu mostro pra vocês A hora que eu chegar A hora que eu chegar Bom, gente, não comprei muita coisa, só comprei feltro, 20 centímetros de feltro pra mim que eu tenho que fazer porta jujuba Comprei fita azul, ó, pra mim fazer a alça da sacolinha que a mamãe pediu com fita de cetim Então eu vou usar essa fita azul pra fazer o laço do porta jujuba também Isso daqui pra poder dar acabamento, dois tubos de cola quente E comprei, eu acho, um de cabelo pra tá me auxiliando nos laços E aqui no porta jujuba, tá? E agora, eu acho que eu não esqueci de nada, gente, aí o que eu vou fazer? Já cortei todos os galinheiros aqui, ó Vou montar, começar a montar, tô cortando os apliques do galinheiro, tá? Então agora eu vou começar a montar, tá bom? As sacolinhas e aí depois eu vou, eu quero finalizar a sacolinha Gente, isso aqui é meu suco de abacaxi que eu tô bebendo Eu quero finalizar as sacolinhas Quero finalizar os galinheiros Aí depois eu vou cortar, são 10 nomes que ela quer, 10 nomes dele Henrique, né? No lamicote E aí eu tenho que cortar mais 10 pra colocar no porta jujuba Então eu vou deixar o porta jujuba por último, tá bom? Então bora lá montar as sacolinhas E aí E aí E aí A sacolinha já estão quase montadas Tá? Gente, isso aqui no meu braço é cola, tá? As sacolinhas já estão quase montadas, ó Falta só as alças Já cortei aqui a fita de setinha, ó 30 centímetros cada fitinha Cortei pra fazer as alças E as E os galinheirinhos também tá prontos Falta só o laço que eu vou colocar aqui Então já tá quase finalizado essas duas partes aqui Vou colar Vou colocar a cola quente pra escrentar Pra mim colar as alças E também já vou fazer o lacinho daqui E aí Eu tenho que fazer o porta jujuba E cortar os nomes de lamicote, tá? Então é isso que eu vou fazer agora Primeiro eu vou finalizar essa parte, né? E depois começar a fazer a outra parte, tá bom? Prontinho, gente Deve tá um pouquinho escuro aí Porque eu tive que desligar o flash Porque senão tava refletindo muito Aqui, ó Eu cortei o nome dele já, ó Henrique Tem 20 nomes aqui, tá? 10 pro porta jujuba E 10 que ela me pediu, tá bom? Cortei no lamicote E os laços já estão prontos Do porta jujuba E aqui já tá pronto, ó Gente, eu decidi colocar o pompomzinho amarelinho, tá? Ó Já tá pronta a sacolinha Já tá prontos os galinheiros E aí, agora, gente Só falta o porta jujuba Mas eu vou deixar pra amanhã, tá? Porque aqui já tá bem tarde Não sei se vocês estão escutando aí Barulhinho de chuva Então É... Pelo menos tudo que eu tinha que mexer Com o silhuete Com o computador Já tá pronto Amanhã é só mesmo cortar E montar os portas jujuba Tá? Então, gente Eu vou deitar Tomar banho Deitar e descansar Até amanhã Tchau 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 Assim ficou, gente Os porta jujuba, ó Eles estão assim Porque tem que colocar a jujuba aqui dentro Eu coloquei o elastiquinho dos dois lados Mas eu mando tal elastiquinho Aí Eu faço assim Que eu acho mais fácil Pra poder colar o lacinho Tá? Aí eu mando o elastiquinho Aí a cliente tira Pode... Ela pode até arrebentar Esse lacinho Coloca a porta jujuba E no saquinho Vai mais elastiquinho, tá? Mas eu deixo assim, ó Pra facilitar Pra eu colar o lacinho Então, ó Ficaram prontos Falta só um Pra eu fazer só um, gente Porque eu vou tentar fazer um vídeo Lá pro Instagram Falarem, se você não me segue Se você tiver Instagram E quiser me seguir por lá também Será muito bem-vindo, tá? O link fica aí na descrição do vídeo Tá bom, gente? E aí eu já comecei a embalar Eu também deixei uma dessa Pra me montar Que eu também vou tentar fazer um vídeo Lá pro Instagram E aí as sacolinhas Deixei uma pra fora Essa pra fotografar Mas já comecei a embalar Tá bom? Então agora eu vou tentar fazer esse vídeo Depois da hora que estiver tudo Prontinho Embaladinho Eu venho mostrar pra vocês Prontinho, gente Terminei tudo embaladinho, ó Coloquei nos saquinhos Aí não coube só quatro, né? Como são dez Teve ficar dois aqui Aí as sacolinhas, ó Eu já fechei elas Estão todas fechadinhas aqui Embaladinha E os portas de juba Também estão aqui Embaladinho E os nomes que ela me pediu Separado, tá? Então tá pronta Nossa encomenda Graças a Deus Eu não vou aparecer Nesse vídeo aqui agora Porque a gente Eu tô de pijama Agora eu vou entrar pra dentro Cuidar da casa Do almoço Mas encomenda pronta Graças a Deus Obrigada por não assistir até aqui Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês O vídeo que eu fiz pro Instagram Do Porto Juba Não deu certo Eu não sei Mas do Galinheiro Deu certo Não ficou do jeito Eu queria mais Por ser o primeiro Então se você Me segue lá no Instagram Vai lá conferir Pra vocês Ver o que vocês achou E o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever E de avaliar o vídeo Se você gostou Um super beijo No coração de todos vocês E eu te espero no próximo vídeo Se Deus quiser Tchau